Música 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 Valeu Troquei mojo de escavadeira Galera, temos uma outra JCB JS200, essa aqui Música 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 Olha isso aí galerinha, 16 cilindros, 16 válvulas Que alto você mora aqui galera Lá é Campina da Alegria, a fábrica da celulose irani E aqui é onde estou trabalhando Escavadeira JCB 200 Cortando o cascalho aí E vai cair tudo, cascaieira lá em cima E vem É galerinha, serviço de cascaieira aí Se dá uma cortada lá e corre para trás Quando alguém começa a mexer lá pode correr para trás que desce tudo É isso aí galera, com vocês aí no Mario Botlin, valeu! Choveu hoje aí galerinha Choveu mais para carigar caminhão Estamos voltando para lá, para a sede da fazenda aí Fazenda São Luís aí, peguraram Escavadeira dele aqui também, da dona da fazenda aí JCB 200 Galera, chegando na sede da fazenda aí ó Olha a construçãozinha que tem ali ó Um chalé no meio do açude ali da ilha ó Engaixaram aí, estou em construção ainda E aí